Então vamos fazer o teste outra vez, vamos ligar aqui e vocês vão ver que vai entrar Liguei o ar-condicionado Acionou o compressor que eu vi daqui Já já, a qualquer momento o ventrador entra Já entrou Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica nova EcoSport De vez em quando o ar-condicionado para de gelar E também, simultâneo ao ar-condicionado para de gelar Se o carro pegar um trânsito muito intenso, muito pesado, muito forte, engarrafamento grande Ele acende ali no painel do instrumento a luz da temperatura A lâmpada piloto de advertência de que o motor está aquecido ou super aquecido Então o que pode ser isso, como solucionar o problema Lembrando que essa dica vai servir para todos os veículos da linha Ford Vai servir para novo EcoSport, novo Ford Ka, novo Fiesta Vai servir também para a geração anterior a essa Vai servir para o Ford Ka, Ford Fiesta, EcoSport, Focus, Corrier Todos com motores 1.0, 1.6, 2.0, Zetec Rocam, Duratec, enfim Tudo que eu falo aqui também pessoal Você pode aplicar para todos os outros veículos de todas as marcas e modelo E com qualquer motorização, beleza? Esse carro que nós estamos com ele aqui é um EcoSport, como vocês podem ver Uma nova EcoSport 2014 1.6, tá? Está com esse defeito, está com esse sintoma Então o que é que acontece? O ar-condicionado, quando o carro está... Existe uma peculiaridade, um detalhe bem sutil Bem sutil mesmo Por exemplo, se esse carro estiver no trânsito ou na marcha lenta Ele está aqui parado na oficina Se eu ligar ele aqui e ligar o ar-condicionado O ar-condicionado vai começar a gelar Cinco minutos no máximo, depois... Cinco minutos no máximo, tá? Ele para de gelar O compressor do ar-condicionado, ele é desligado Ele desarma E aí o carro esquenta aqui o ar-condicionado Ele para de gelar Ele fica na temperatura ambiente Tá certo? Se eu andar com o carro Pegar uma ventilação boa Pegar uma estrada aí Que tenha espaço para eu colocar uma terceira Uma quarta marcha, uma quinta marcha Andar de cinquenta quilômetros para cima O ar-condicionado volta a funcionar Volta a gelar E não para mais Parou o carro No sinal, no engarrafamento Estacionou, deixou na marcha lenta funcionando Cinco minutos no máximo, ele desliga o ar-condicionado de novo Então, ou seja, o ar-condicionado só funciona se o carro estiver Andando na ventilação Pegando a ventilação da estrada Parou a ventilação, ele também para de gelar Tá certo? E um detalhe aqui é o seguinte Se passar muito tempo no trânsito A luz da temperatura ali acende Tá? Que luz da temperatura é essa? Deixa eu ligar aqui o carro Essa luz aqui, ó É a luz da temperatura Ela agora está azul, certo? Mas ela fica vermelhinha e acende Fica acesa no painel Gente, aqui é o seguinte Quem conhece o canal Sabe que eu gosto de explicar tudo Tudo que provoca esse sintoma E depois revelar para vocês, tá bom? Eu já fiz alguns testes aqui no carro Eu já encontrei o problema do carro Eu vou revelar daqui a pouquinho Mas vamos lá Primeira coisa que você deve observar Você principalmente que é reparador Principalmente você que trabalha nesse ramo aí de reparo O ar-condicionado parou de gelar repentinamente De vez em quando Quando o carro está na marcha no tapar E quando está andando na ventilação ele volta a funcionar Então você já acende um alerta Um sinal De que o carro pode estar superaquecendo o motor E ainda mais Ainda mais Prova isso que eu estou falando O fato dele estar com a luz Também da temperatura Vez em quando acendendo Ela fica acesa Então isso mostra Que o carro O motor do carro pode estar aquecendo Então Todo carro que tem ar-condicionado Agora vai a sacada aí Todo carro que tem ar-condicionado Se acontecer qualquer problema mecânico Na parte de motor Ou na parte de injeção e ignição eletrônica Ou na própria parte Assim de Mecânica de motor O motor não está trabalhando direito Está o motor sem força Trabalhando errado Trabalhando dois cilindros Ou três cilindros Ele vai cortar O compressador do ar-condicionado Se der um problema Na parte do sistema de arrefecimento O carro estiver superaquecendo Ele vai cortar o sistema do ar-condicionado Tá bom? Suponhamos que a válvula termostática Do carro trave, feche E a água não circula Eu vou usar o termo água Tá pessoal? Mas é líquido do arrefecimento Estou falando água Para ficar mais fácil De vocês compreenderem Mas se a válvula termostática Travar E a água Ou o líquido do arrefecimento Não circular O carro vai superaquecer Quando ele superaquece O ar-condicionado dele É cortado do sistema O próprio sistema Ele faz isso Como recovery Como modo de emergência Para tirar carga do motor Para tirar peso do motor O compressor do ar-condicionado Ali funcionando Ele faz com que o motor Do carro aqueça mais rápido E fique mais fraco Também Ele tira um percentual De potência do motor Então o sistema Entendendo e sabendo disso O carro aqueceu Corta o ar-condicionado Suponhamos que o sensor O sensor de temperatura Esteja trabalhando errado O motor não está quente Mas o sensor de temperatura Indicou para a central Que o carro está superaquecido Sem estar Porque está em curto Vamos dizer assim O sensor de temperatura O que vai acontecer? A ventoinha do ventrador Vai armar imediatamente No segundo estágio de velocidade E ele vai também Cortar o ar-condicionado Está certo pessoal? O radiador do carro Está obstruído Entupido lá Não está circulando O carro vai superaquecer O que vai acontecer? Vai cortar o ar-condicionado Então entendam isso Todas as vezes Vamos supor que o carro Está com a vela de ignição falhando Tem uma vela que não funciona O carro está funcionando Três cilindros O motor trabalhando Todo errado Balançando Luz de injeção acesa no painel E o motor sem força O que vai acontecer? Na maioria dos carros Vai cortar o ar-condicionado A bobina de ignição deu problema Parou de funcionar ali Um cilindro Não está jogando Senteiga ali para a vela Ou bobina Ou cabo O que vai acontecer? O motor vai ficar funcionando Três cilindros Todo errado A luz de injeção vai acender E ele vai cortar o ar-condicionado Então gente Todas as vezes Que acontecer um problema Nesse sentido Que comprometa A capacidade do motor Desempenho do motor A potência do motor Que o carro fique fraco Ou consumindo combustível demais Ou aquecendo Ou superaquecendo Todas as vezes Que isso acontecer Em praticamente Todos os sistemas Ele vai cortar O sistema do ar-condicionado Tá bom? Então É o que está acontecendo Aqui nesse carro Tá certo? Ele está Não é um problema Do ar-condicionado Muita gente Que não entende Vai dizer Ah o ar-condicionado Do carro está com um problema Mas tem que ver O seguinte O problema é de fato Do ar-condicionado Ou o carro está com algum problema No sistema de injeção Ou de ignição Ou no motor Ou está aquecendo demais E está fazendo o ar-condicionado Não trabalhar Então é isso Tem que ser perguntado Tá bom? Então vamos lá Para fazer o teste Como é que a gente sabe Se o problema É do próprio ar-condicionado Que está errado Ou se por exemplo O carro É porque o carro Está ali Com problema de injeção E ignição Ou é porque está superaquecendo Como é que a gente sabe disso? A primeira coisa Que você pode fazer Como um leigo É funcionar o motor do carro E ligar o ar-condicionado E observar Se o ventilador Do radiador do carro Dispara Ele tem que acionar No segundo estágio Ele tem que entrar No segundo estágio Já funcionando O ventilador do radiador Tá bom? Todas as vezes Que eu aciono o ar-condicionado Todo carro é assim Todo sistema é assim Ligou o ar-condicionado E imediatamente Já aciona também O ventilador de alta Por quê? Para ele poder resfriar Também o condensador Que é onde faz ali A troca térmica Do fluido Do refrigerante Do ar-condicionado Tá bom? Então Ele tem que entrar O ventilador Ligou o ar-condicionado aqui Você não escutou Não ouviu O ventilador lá Entrar Você pode abrir O carro do carro E lá observar também O ventilador não entrou Então você já tem Um problema de cara O problema É que o ventilador Não está acionando O condensador Superaquece ali O fluido refrigerante O sistema do ar-condicionado Entende Através Ele tem dispositivos Que vai medir Essa temperatura ali Do fluido refrigerante E vai indicar Para a central Aí o que a central faz? Corta O ar-condicionado Desliga o compressor O ar-condicionado não funciona Tá bom? Então esse é um teste simples E como é que eu sei Que é ignição Ou injeção? Gente, muito simples Você andando com o carro Você sabe Você quer principalmente O proprietário Ou se você não é proprietário Você é reparador Mas você andando com o carro Você sabe Na maioria das vezes Vai ter a luz de injeção Acesse no painel Vai ter a luzinha aqui Essa luzinha aqui De injeção aqui De um motorzinho aqui Muitas vezes Ela está acesa Piscando no painel Tá certo? Chega o carro Liga o motor do carro Vai andar E essa luz está acesa Então se está acesa Ele tem algum problema No sistema de injeção Ou ignição eletrônica Outra coisa O carro fica balançando O motor Tremendo Fica sem força Fica dando estouro Então Simplesmente funcionando O motor E andando com o carro Ou escutando o carro Com o capô aberto Dentro da oficina Você já sabe Se o motor está trabalhando Direito ou não Então se você ver Que o motor está normal Outra coisa que ocorre O RPM aqui Ele cai Ele começa a diminuir O ponteiro começa a subir E descer Ele começa a alterar A marcha lenta aqui do carro Tá bom gente? Então é muito simples De identificar isso Quando o motor de um carro Não está trabalhando corretamente Nos capamentos Você vai lá nos capamentos Coloca a mão Você escuta os capamentos Se ele estiver trabalhando direitinho Os quatro cilindros Ele vai só soprar Na sua mão Eu já fiz vários vídeos Aqui mostrando isso Se o motor estiver trabalhando Três cilindros só Ele vai ficar na sua mão Soprando dessa forma Fando pop, 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 pop Ele vai ficar trabalhando Dando soquinhos na sua mão Soprando de uma forma Que não seja uniforme Quando ele está ok Você sente só o ventinho na mão Se não está ok Ele fica Você sentindo o vento Vindo e cortando Vindo e cortando E trabalhando desse jeito Então a questão do mau funcionamento do motor Qualquer pessoa consegue identificar Através do funcionamento do motor Bem como as lâmpadas aqui Indicadoras aqui de avaria E a questão Da temperatura do carro Você vai observar o carro que tem ponteiro De temperatura você vai observar o ponteiro E você vai observar também Quando não tem ponteiro a luzinha piloto Esse carro aqui não tem ponteiro Ele não é analógico Mas ele tem a luz e a temperatura como já mostrei Se der algum problema ele acende aqui Essa luz aqui de temperatura Que no caso é o que está acontecendo aqui Mas aí é o seguinte Antes mesmo de você ver o ponteiro subindo E a luz acendendo Suponhamos que Nem precisa na verdade você observar isso Observe só esse detalhe do ar condicionado Ligou ali o ar condicionado O ventilador tem que entrar Eu vou fazer esse teste agora junto com vocês Para mostrar para vocês Eu vou revelar agora qual é o problema do carro Vou funcionar o motor do carro Certo? Vou funcionar Funcionei o motor do carro Apagaram-se ali Essa luz aqui é do freio de estacionamento Conhecido como freio de mão E essa aqui é porque a porta do carro está aberta Aquela ali já apagou Que é a da luzinha da manutenção E essa aqui é indicando que está o que O sistema de refrigeração Daqui a pouco ela vai se apagar Quando ela fica vermelha aqui é o problema Quando o motor está frio ela fica assim Azulzinha mesmo Tá bom? Daqui a pouco ela vai se apagar Enfim O ar condicionado está desligado Agora eu vou fazer o que? Eu vou ligar o ar condicionado do carro Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera Vou ligar o ar condicionado Liguei Eu ouvi Eu acho que deu para vocês ouvirem também Que o compressor já está funcionando Já estou sentindo gelando aqui Está gelando Só que o ventilador não entrou Eu ouvi aqui que o ventilador não está funcionando Vamos lá fora Deixa eu mostrar para vocês aqui pessoal O ventilador Está parado Está vendo? Não está funcionando Não acionou Era para ter acionado E o ar condicionado está ligado lá Ó O compressor está armado Daqui a pouco ele vai desligar Daqui a pouco o compressor desliga Quando ele aquecer Quando ele aquecer Aqui está geladinho Está gelado Quando ele aquecer aqui o condensador Que fica aqui nessa parte aqui da frente Parece um radiador aquilo ali ó Aquilo ali é o condensador Quando ele aquecer demais ali O sistema vai desligar o ar condicionado E o carro para de gelar No ventilador nada de acionar Se eu ficar aqui com o carro funcionando Ele vai passar o tempo todinho aqui funcionando Aí vai aquecendo o motor Aquecendo, aquecendo, aquecendo Aí o que é que vai acontecer? Aquela luz lá dentro Indicadora da temperatura O desenho do termômetrozinho vermelho Que eu mostrei para vocês Que no caso agora está azul Mas quando ele se acende ele vai ficar vermelho Quando ele acende por aquecimento Então se acontecer de eu ficar aqui Ele vai se acender lá Indicando que o carro superaqueceu o motor Está certo? Então nesse caso aqui Qual é o problema Que eu identifiquei de cara? O ventilador que não funciona Está bom? Então O que é que eu tenho que verificar agora Para saber O porquê que o ventilador não funciona? Primeira coisa que eu tenho que ver O ventilador não está funcionando Por um problema dele mesmo Ele ventilador está com um problema? Ou foi um fusível queimado? Ou é o relé que não está funcionando? Ou é o chicote elétrico com mau contato? O que é que está acontecendo? Ou o sensor de temperatura? O que é? Ou é a central que não está mandando comando? O que é? Aí tem que fazer os testes Item por item Para ir matando Porque todos esses itens que eu falei Provocam mesmo sintoma Que é não fazer o ventilador funcionar Então Eu já fiz os testes Está bom pessoal? O primeiro teste que eu fiz Foi direto no conector do ventilador Eu fui lá desconectei ele E liguei o ar-condicionado Com o motor ligado Então o ar-condicionado entrou Automaticamente é para o ventilador entrar Então Chega a corrente no chicote do ventilador Positivo e negativo Claro que coloca lá O ventilador não está funcionando Então eu vou lá embaixo agora do carro E vou mexer no conector Para vocês verem que o ventilador vai funcionar Ó O ventilador parado Certo? Eu vou mexer no conector E vocês vão ver Esse conector aqui gente Ó Esse conector aqui ó Eu vou mexer nele E vocês vão ver o ventilador funcionando Tá? Deixa eu só me posicionar melhor aqui Ó Vou mexer aqui ó Vou mexer aqui ó Para perceber Ó Ó pessoal Vocês perceberam ali né Saindo faísca ali dentro Quando eu estava mexendo aqui ó Inclusive até parou de sair faísca E parou de funcionar de vez agora Certo? Aquelas faíscas ali que estavam saindo É porque as escovas do ventilador Estão com mau contato ali no induzido No coletor do induzido No anel coletor Então por isso que tinha hora que o ventilador funcionava Era que ele funcionava Ficava saindo as faíscas ali Tá bom? Então a solução para esse problema aqui Ou seja O problema é o ventilador Dentro dele o problema Tá? Então a solução para isso aqui Ou a substituição do ventilador Ou o recondicionamento do ventilador Abrir ele Trocar as escovas Trocar os rolamentos Né? Recondicionar Deixar ele novo de novo Vamos dizer assim né? Então tem essas duas opções Tá bom? Ó pessoal Voltando aqui só para mostrar para vocês ó Já estou aqui na fase final Da remoção né Da retirada aqui Do ventilador do radiador Tá certo? Já soltei esse chicotezinho elétrico aqui ó Que ele vem lá de baixo Ele pega aqui na parte de cima aqui da Da fechadura Que é o sensor né Para ver quando o capô está aberto Ou fechado Tem esse conector aqui ó Esse aqui é do ventilador Certo? Do radiador Que ele pega aqui ó E tem o outro O outro também Que é do resistor Do resistor Tem dois aqui ó Deixa eu pegar aqui ó Esse de baixo aqui gente Esse aqui ó É do resistor E esse aqui é do ventilador Tá bom? O resistor está aqui ó E o ventilador Está aqui Beleza? Eles são um pouco duros Para remover Que é uns coletores Bem reforçados né Vocês percebam que não tem Mal contato Não demonstra que estava Um ponto quente aqui Que estava O plástico não está engilhando né Não está Não está derretido né Comprovando Mostrando aqui Que de fato O problema não era instalação Não tem oxidação Não tem ferrugem Não tem mal contato Tudo certinho Os dois conectores Perfeitos Estavam bem apertados Né Está aqui ó Aqui ó O conector aqui ó Olha o conector aqui também ó Dentro Olha como está Tudo limpinho Né Não tem ferrugem Enfim Ó pessoal Mais informações aqui Para vocês Certo? É... Eu levei Para uma empresa De um colega meu Que faz recondicionamento De ventilador Certo? Quando a gente abrir o ventilador O motor de ventilador Olha só o que tem dentro Certo? Ou seja Esse induzido não presta mais Ele está queimado Induzido Olha o buraco Ficou ali no anel coletor Então ou seja Esse motor não presta mais Para recondicionar Não compensa mais Recondicionar Né Então nesse caso aqui Seria um Motor desse de ventilador novo Ou um de Usado né De carro de asseguradora Com garantia Ou um outro Recondicionado No que o induzido Não estragou Que foi só as escovas Que estragou Aí trocou as escovas Trocou o rolamento E aí ele ficou bom Entende? Então Desses Dessas opções Que eu falei A mais aconselhável Seria nova E original Um motor novo E original Tá certo? Ou Um recondicionado Porque o recondicionado É melhor do que um usado De asseguradora Porque o recondicionado O que é que acontece? O pessoal abre o ventilador Ver tudo que tá ruim dentro Troca Coloca tudo novo E dá garantia Então fica melhor Do que você comprar Um de Na minha opinião Tá pessoal? Uma opinião bem pessoal minha Então é muito melhor Do que você comprar No caso aí Um de asseguradora Sem que você não sai Não sabe o que é que tá dentro Não sabe quanto tempo vai rodar Não sabe o desgaste Que já tá nas escovas No enrolamento Então esse é meio que loteria Tá bom? Então ou um novo Ou um já recondicionado Com garantia Porque aí você sabe o que tem dentro A pessoa tá garantindo Revisou todinho E ficou em ordem Foi o que eu fiz aqui Esse aqui Ele é um recondicionado Não é novo Tá bom? Então eu vou fazer a montagem Desse ventilador E assim que eu montar Eu mostro pra vocês A gente faz aquele teste outra vez Pra vocês verem aí Como ficou Voltando aqui pessoal Já final de tarde Serviço concluído Certo? O ventilador já está instalado No lugar Como vocês podem ver Tudo já montadinho aqui Feito o acabamento O ventilador tá ali dentro Certo? Lembrando que ele sai por cima Pra quem tiver dúvida Tem que tirar a caixa Aqui do filtro de ar completo Tirar essa parte aqui Esse mangoto aqui Que sai do filtro de ar Pra o TBI do carro Tem que soltar Esse mangoto aqui também Tá pessoal? Se o carro tiver aditivo aqui Como é o nosso caso Que aqui tinha Coloca um recipiente embaixo Uma bacia Pra drenar Reaproveitar o aditivo Principalmente se o aditivo Não tiver vencido Não tiver no prazo de troca ainda Então reaproveita Tá pessoal? Reaproveita o aditivo Então Tirou o mangoto Coloca o mangoto aqui Pra o cantinho Pra você poder ter espaço Essa instalação aqui também É bom soltar Porque ela vai por ali Desce ali Tá vendo? Ela desce ali Então solta a instalação também Dessa parte aqui Desse sensor aqui Isso aqui é o sensor do airbag Tá bom pessoal? O sensor frontal Quando você desligar A luz do airbag do carro Vai ficar acesa Se você funcionar o motor Tá bom? Esse daqui E esse daqui É que indica quando o capô Tá aberto Tá bom? Então Saiba disso aí Tenha um cuidado Pra não danificar aqui Tá bom? Soltou tudo aqui Gente Aí você tem todos os passos De tirar ele Tá bom? Quando colocar Montar tudo Colocar o mangoto no lugar Recoloca o aditivo Extrai o ar Aqui ó O ar do sistema Ó aqui ó Esse drenozinho aqui É de rosca Ó Certo? Ó Já começou a pingar ali Tá bom? Ali é pra extrair o ar do sistema Tá certo? Então foi feito isso Então sem mais delongas O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer aquele teste Que a gente fez lá no início Tá? Ligar o carro E ligar o ar-condicionado Quando ligar o ar-condicionado O ventilador tem que entrar Tá bom pessoal? Alguns segundos depois Ele tem que entrar Imediatamente Tá bom? Ligou Alguns segundos depois Eu acho que 5 segundos depois Entre 5 e 10 segundos No máximo O ventilador já entra E fica Desligando e ligando Nesse intervalo de tempo De 10 segundos Tá bom? O intervalo que O ventilador desliga E volta a ligar É 10 segundos De espaço Entre um e outro Entre um acionamento e outro Tá bom? Mas o fato é Ligou o ar-condicionado O ventilador tem que entrar Ele tem que acionar Se não acionou Tem defeito Então o sistema vai reconhecer Esse defeito Que o ventilador não está funcionando O carro não está resfriando O fluido refrigerante Do ar-condicionado Tá certo? O condensador está Super aquecendo ali Está muito quente E ele vai Desligar o ar-condicionado Então vamos lá agora Vou aqui dentro Que eu quero funcionar O carro com vocês Vou funcionar aqui o carro E vamos ligar o ar-condicionado Condicionei o carro Lembrando da luzinha Ele está piscando Por conta da manutenção Que já chegou O prazo E aí o que acontece Agora eu vou ligar O ar-condicionado Liguei o ar-condicionado Eu já ouvi Que o compressor entrou E já já A ventoinha dispara Indicando ali no computador Ó Entrou a ventoinha Tá vendo pessoal? Passou no máximo Aí Dez segundos No máximo Dez segundos Ele já entrou o ventilador Aí já desligou Já já Ele vai entrar outra vez Ainda está girando Da primeira Do primeiro acionamento Entrou outra vez Está vendo? E ele trabalha assim mesmo Tá pessoal? Ele aciona Passa dez segundos No máximo Aciona ligado Aí desliga Passa dez segundos Em média Desligado Aí liga Passa dez segundos Em média ligado Desliga Dez segundos Em média desligado E fica nisso aí Então Essas Essas acionadas rápidas Que ele dá Que ele dá Liga e desliga É assim mesmo Tá pessoal? É normal É pra somente Manter a temperatura Aqui Do condensador Do fluido refrigerante Do ar condicionado No caso do gás Do ar condicionado Manter a temperatura No ideal Deixa eu desligar aqui Pra vocês verem Que ele não vai fazer mais isso Vou desligar aqui Que vocês vão ver Quando eu desligar O ar condicionado Ele não vai mais Desliguei o ar condicionado O ventilador desligou Desligou o ventilador A gente vai ficar Esperando um pouquinho A gente espera um tempo Aqui Ele não vai acionar mais Ele só vai acionar Agora o ventilador Quando o motor Do carro Atingir a temperatura Ideal de funcionamento Que o motor Aquecer ali Chega naquela temperatura Que a central É... Dispara ali O relé Do ventilador E aciona Pra esfriar o motor Tá certo Então isso vai demorar Um bocado Vai demorar em média Aqui uns 10 10, 12 minutos Aproximadamente Tá certo Se eu ligar o carro Se eu ligar o ar condicionado Do carro agora O ventilador já entra Em alguns segundos Então vamos fazer o teste Outra vez Vamos ligar aqui Vocês vão ver que vai entrar Liguei o ar condicionado Acionou o compressor Que eu vi daqui Já já A qualquer momento O ventilador entra Já entrou Beleza pessoal Então é isso Observem aí Essa questão Que é onde faz Toda a diferença Beleza Então pessoal Era essa dica Que eu tinha Pra dar pra vocês Tá certo Eu espero que eu tenha Conseguido ajudar De alguma forma Com essas dicas Se eu conseguir ajudar Por gentileza Deixar seu like Pra gente ele é muito importante A gente ajuda com as dicas E vocês Nos ajudam com o like Beleza Então se você é novo No canal Tá chegando agora Se inscreve no canal E não esquece de ativar O sininho das notificações Pra você não perder Nenhum conteúdo Beleza Então meu muito obrigado Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotivas